Dá pra ver minha bunda? Porque eu tô mijado? Coloca a mão. Não, tá calando. Não, aqui ó. Vou deixar aqui, viu? Não tô aqui em 10 escadas. Cara, não dá pra ver porque eu tô mijado, velho. Eita, a gente tinha a foto no espelho. Foi mal. Seu celular? Pegou meu celular. Aqui. Ali, ó. Aqui, pegou. Ô, e aí, Jorge? Você chupiu? Não. Eu vou trocar de roupa. Ah, vai, claro. Tá funcionando já? Não, eu não tô esperando a roupa. Eu vou ir trocar de roupa. Não, não. Você não quer o comprar? Ó, eu vou lá e trocar de roupa. Quem? Eu que vou ter que segurar? Sim. Eu que vou ter que fazer? Ficou todo molhado. Nossa, derrubaram. Sim. Eita, derrubaram em tu. Ó, a gente mijou. Mesmo, né? Tem que perder, não consegue só. Passa água no corpo, ceboso. Ele vai pular na piscina, gente. Eu não vou pular na piscina, não. Oi, gente. Oi. Tô com... Tô estragada. Amanhã eu pareço bela, já quero ser feia. O que vocês acharam da festa ontem, hein? Sobrou muito, muita batata. Amor, deixa eu te falar. Você comprou muito exagerado. Ué, não. Nossozinho só faltou o hambúrguer. Nossa, mas vocês não comerem nem a batata. Se eu soubesse, eu pegava só o hambúrguer. Mas era pra ter peixe, só o hambúrguer mesmo. Tá bom, daqui a pouco vai acabar. Vocês vão comer tudo. É seu banho. O que, o marido é? É seu? É. O pão. Chega da máquina de ser, né? Lindo mesmo, né? Ainda bem que é meu. Eu adoro pegar. Eu agora adoro o homem casado. Eu adoro. Olha o seguinte. Quer que eu arrumo pra você, amor? Não, amor. Nem olho pra essa kinga que tá aqui do lado. Não, se eu não for frateus olhos. Amor, ela não faz meu tipo, não. Não faz, né? Hoje eu tô cachorra, hoje eu. Tá? Gente, não dá vontade de bater nessa gaga? Quando ela tá de gaga? Gente, como... O gago não tá me beijando? Você não tem que ficar explicando sempre. Fonodiólogo. Fonodiólogo, eu já fui. Mas você era gago mesmo? Era nada, só no RP. Mas tu faz tão bem que até eu achei que tu era gago. Eu achei que era gago, por que o nome dele é gago? Todo mundo achou que eu era gago. Mas não, os caras não. Quem tá na casa do Coringa lá, a galera... Ah, não, tá o Albaro, o Mauro ou não? Quem que é esse? É funcionário novo? Quem é Mauro? É eu. Ninguém conhece ele como Mauro. Eu não conheço. Ninguém? Não tem como, mas é gago agora. Ué, mas não acabou de chegar, gente? Foi esse molhinho aí que não desceu muito bem em mim, não. Qual? Esse aí desceu a múrguer. Tu não gostou? Não, me enjoou. Zero chance de rolar um de louco? Um pouco exato? Ué. Ué, irmão. Mas não tem jogada suficiente, não. Quem joga aqui é só ele, você. Sapeca, Biro, Werneck. Eu, você, Biro, Werneck. Mas é apostada? Você tá aqui. Você joga também? Eu já joguei. Aí, ó. Tem jogador. E ganhei. Tem jogador? Dá pra falar sobre isso, né? Inclusive, eu joguei aqui e ganhei. Queria aprender a jogar esse bicho aí. Nossa, porra. Tô grávida não, gente. Tô grávida não. Eu de ressaca grávida. Eu, hein? Imagina, não sei mais quanto. A gente chegou ontem, galera. De entrevistadores. E o filho vem ver. E o filho vem ver. Mas e o filho? E o filho não tem. Gente, ontem foi três entrevistas seguidas. Eu fiquei grávida nela todas. Obrigatoriamente. Ó, até você falar assim. Irmão, então tá bom. Vai tá grávida daqui uns dois, três anos vai nascer, tá bom? Já prepara aí. Exato. É dois, três anos. É dois anos gestando. Nossa Senhora. Vamos escolher um filme, então, chat? Já tá vendo. Vamos escolher até agora. Claro que não. A gente tá fofocando. Aí chegou a câmera, a gente parou a fofoca. Tava incrível. Olha, gente. A quenga aqui, ó. Uma quenga. Olha, uma quenga. Não era o Deadpool? Tu não assistiu? Eu não quero assistir esse pool aí, não, gente. Então, inventiu um melhor. Eu acho que é desenho. Eu queria assistir uma ação. Vem cá, cachorro, com cheiro de folé, ó. Cadê a lista que você tinha falado, foléu? Tem aqui, ó. Vou ler pra você. Tá bom, vamos lá. Quero o contexto. Filme que ninguém... Lançamento. Coringa, às vezes você custa também aqui, ó. Se ele falar Titanic, eu vou passar mal. Tropa de elite, tô zoando. Vai. Ó, aqui já vai pra Twitch. Eu vou ler o chat aqui pra ver as indicações. Veja. Duplê dois. Por que que tem que ter que fazer? Olha, estão falando assim, vivaram... Vivar e um o casal, um casal, um casal... Porra! É que tá subindo. Um casal preso num condomínio. É isso? Um casal preso num condomínio. Ó, tem um que chama código de conduta, que diz que é bom. Sim. Impuros, que diz que é bom. Nunca vi também. B-Keeper, Rede de Vingança, é bom. Esse é tudo Netflix? Não sei, mas a gente acha aí. Tá. B-Keeper, Rede de Vingança, diz que é bom. Arcanjo Renegado, diz que é bom. Qual que é aí? Obrigada. É... Rampage lá do Macaco Branco é bom. Tá. Distrito 9, diz que é bom também. Eu tô colocando aqui. Distrito 9, eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não usei. Nunca assisti, né? Ou, não assisti, quer dizer, não sei. Deixa eu ver. Não usei. Não usei. Não usei. É, tem um aqui que é muito grande, não vai dar, mas... Manda um abraço aqui, ó, na live. Já tá o mesmo mês. Um abraço aqui, ó. Abraço! Cadê? Estão falando aqui um tanto. Esse B-Keeper, Rede de Vingança, é um que... É, diz que é tradicionalzão. O cara hackeia... B-Keeper, estão falando desse B-Keeper aí. É. Diz que é bom. B-Keeper é bom. B-Keeper é bom. É sobre o quê? Pesquisa aí. Ó, mandaram aqui Madame Web... Não, Madame... Não, Madame Web... Madame Web tem o Homem-Aranha da Selva. Eu não vou ver esse filme. Né? Nossa, o Homem-Aranha da Selva aqui. Chega o Homem-Aranha da Selva pra salvar os outros. Ela passou um negócio do filme do Homem-Aranha, da Madame Teia. Aí, ele tomou o Homem-Aranha na Selva, não vai encaixar. É Netflix? Tem um controle até atrás de tu aí, Kim. A Isa mandou. O que é isso? A Isa, não. Naquim, tá com 7kg de cabelo. Tô, viu? Em sericórdia. Você tem Mega-Réu? Adorei. É natural. O meu Mega-Réu. Para! O seu é natural, Kim? É doida. Mentira! Eu pensei que você tinha coloca... Porque da outra vez... Gente, olha... Muito cabelo, viu? Menina, se eu acho que... É, se eu acho que... Por quê? O povo tá amando falar de cabelo. Porque tá só as meninas aqui. Pelo amor de Deus. Só tem menina aqui, tá? Só. Ai, o que tem... Eu tenho vontade de colocar Mega-Réu, botar peito. B-Keeper. Esse é o que eles falaram. O B-Keeper disse que é bom. Olha, gente. O controle tem que dar umas batidinhas pra poder pegar. Ai, não tenho cortado essa motora não, gente. Tô. Bota esse B-Keeper aí. Eu sou cega. A TV é desse tamanho. Pode deixar aqui, irmão. O controle. O quê? Aqui. O controle? Não! Vocês vão comer. Tá conversando. Pelo menos eu acho que o povo tá amando essa conversa de gente. Os caras, vai de Interestelar. Eu já venci umas 60 vezes. Ah, o B-Keeper é a luta. É de luta. É? Eu não acho que não tem aqui. Não tem aqui, eu acho. Ah, mas tem Prime aqui também, tem não? Tem. Então. Bota aí. B-Keeper é o live de vídeo. Não, não, não tô, não tô. Ai, nem entendi a pergunta que eu fiz, gente. Vocês tão dizendo não, nem entendi. Qual que é o que é o que é? Ai, como é que muta aqui? Não, pode me fazer com a mão. É... Vixe, é muito número. Calma aí. Ixi, esse aqui é diferente que você fez aí. É? Tá entendendo? Aham. Beleza. Sim. Outro. Ah, ah. Errado. Não, então ele vai passando e ela diz sim. Aí ele afeta. Aham. Sim. Aham. Sim. O outro. Sim. Aham. Aí vai lá. Aham. Sim e sim. Não, gente. Aham. Aham. Não, gente. Olha o povo tentando adivinhar. Olha, gente, o povo mastigando, mexendo a orelha aqui, olha. Eita, boca cheia de comida. Olha o bar, olha comendo, olha como bonito. Olha. Olha a mequia. Você tá vendo? Meieca. Mequeia. Tá vendo? Meio... Como que é? Mequeia. Gente, mequeia. Quatro temporadas só, não foi? Não, mas... Olha aí, olha. Olha a orelha mexendo, vamos ver. Os quatro? Mastiga, né? Mastiga, dede. Mastiga, dede. Mastiga, dede. Não, arrasou. Tá te chamando de cara. Cada hora tá cada vez mais bizarra, sério. Sim. Deixa eu ver a mão mastigando, ó. Eita, a mão tem até batata dentro do nariz. Tu já gosta de ir à quarta temporada de The Boys? Oi? Não. Mas não é bizarra, dede. Mano, tá ficando muito bizarra, sério. Tá no episódio seis já. Muito bizarra. Tá no episódio seis já. Pezinho tá feito, né? Deve estar lançando uma vez por semana. É que eu tenho que ver o seis, né? Cadê o pezinho? Mostra o pezinho aí, ó. Muito bizarra. Hum? Ah, será que eu assisti? Caralho, tá. Será que eu tomei barra? Fudeu, é. GG. 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 Oh, 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 oh. Corinados. Manda um salve pro vizinho ali. Pro vizinho? Vizinho. Cadê? Manda um beijo pro vizinho. Vezinho? Ah, vizinho. GG. Feliz, meu camarada. Tamo junto. Beijo, mãe. Beijo, pai. Vem pro Ceará. Quem? Eu quero saber de tudo. Tá enterrado na pista. Bônio dos Alquim. Nascei na matéria. BMW Vermelha na pista. Como que é? Que beleza. É o mundo, hein? Não, mas sim, ó, meu dinheiro. Não, 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 não. Me dá pra ver isso, essa porra acelera. Oh, tu gosta de grafite? Vocês dois? Hum, hum, meu parado. Hum. É? Não, meu amigo, o Dedé tava preso. O cara tá até bufando. O Dedé tá até bufando. Vamos ver a orelha dele mexendo de novo, gente. Tá, meu amigo. Eu quero ver a minha orelha mexendo. É porque é legal. Olha, ele comendo bem delicadinho pra não mexer, ó. O Dedé fica à vontade. Eu vou comer igual um moço da casa. Vai, Dedé, vai. Olha, olha, olha. Olha, gente, olha. Olha o Dedé mastigando, olha. Mastiga, Dedé, olha. Tá manigando. Ele tá servendo aqui agora que eu venho. Agora que eu venho. Ai, gente. Vamos te falar, hein? Calma, o Dedé. Tão chamando Saruê, Dedé. Tem um aqui, eu acho que tem. O que é Saruê mesmo, hein? Dumbo. Sobrou um. Amor, não sobrou não, tem, ó. Gente, eu falei tudo certo. Claro que não. Sobrou aquela Big Mac, Big Mac. Não é possível, não, tá? Ah, não. Alguém comeu. Ah, esse aí, esse aí era o meu. Alguém comeu, hein? Ninguém mandou você mexer. Não aguentei, gente, hein? Ai, o molho dele... E você queria comer, Mac? Eu queria, mas eu queria ter pedido o Big Mac mesmo, que eu queria. Mano, hoje não tá com cara de sábado, velho. Tá. E o melhor de tudo é que é sexta. Agora é sexta. A gente ainda tem a sexta pra curtir. Pouca risada. Vocês não querem assumir essa live aqui, não? E o povo tá pesando. A gente tá trocando ideias. Desculpa, gente, aqui tá pesando. Deixa eu, peraí, deixa eu organizar vocês pra ficar bem legal, ó. Pra vocês não se sentirem sozinhos. Se você não decidir o filme lá, nós vamos colocar você pra assistir Deadpool pra gente. Eu que tenho que decidir, gente? Isso é muita responsabilidade. Pode deixar aí, Dedé. É, porque a gente não botou Deadpool. É. Ai, gente, você quer assistir esse Deadpool mesmo? Você vai gostar? Não, eu vou gostar, mas vocês já assistiram, não faz sentido. Não, eu não assisti, não. Olha. E a Mel, eu não lembro também como é o filme? É, eu tenho problema de amnésia. Eu tenho certeza que tá assistindo. Eu nunca vi. Olha aqui, ó, o filme. Olha. É isso aí. Já assisti. Gente, é muito bom esse filme, né, assistir. Olha. Deixa eu ver aqui, só pra ver. O meu remix. O remix não. Mano, tá vindo pra casa. Olha o tanto de batata. Sobrou tudo isso, mano. Mano, tá bastante, não é possível. Mano, sobrou batata demais, velho. Só esquentar. Olha, olha, olha. Alguém quer colar pra buscar aí, umas batatas? Mano, acho que faltou batata. Vamos lá buscar mais. Mano, o carro tá molhado, nem dá pra ir. Pariu, mano. Mano, o cara só reclama. Já limpou o carro ali. Passou. Limpou? Agora ele já tem uma arma de 85 anos. Limpou? Acaba tem, porra. Tá bom então. Então limpou. Bom, tá ali sentado numa braça ali, aí vem com os pombos, passou o dia lá, mano. Como é que é? Para, irmão. Olha só, ô surfistinha. Cala sua boca. Surfistinha. Gente, assistiu, escolhemos um filme já. Meu Deus. Já assisti. Não assistiu? Uhum. O que que acontece? Esse cara, ele não morre no filme. Ele é simplesmente imbatível. O cara, ele vai passar por poucas e boas. Cai até de avião, mas ele nem machuca. Se assistisse um filme, quando, meu filho, lançou ontem? 2024. 2024. Qual que é o nome dele no filme? Toretto. Qual é que a gente fala agora? Vou falar para você, para vocês querem mais. Back, pé. As ações brutais. De vingança de um homem, assume risco de proporções nacionais, quando é revelado que ele é um ex-agente de organização poderosa e clandestina. Fudeu. Ele vai passar por poucas. Cala, isso aqui é três, não muda? Dois. Acho que aqui não tem nada não. Deixa aí. Pronto. Nossa, bicho. Tem mais dois? Tem também não. Não peguei sem querer. Parece do Ubi. Coloca, ó. Mano, deadpaw. A galera está falando deadpaw aqui, o chat. Ai, está chovendo. Aqui está chovendo. Tá chovendo. Você está quase chegando no cinema. Qual? O deadpaw. É o três? É o três. É o três. É. Acaba de dar um ruim em mim aqui, ó. Ah, você está vendo live. Sete de tela. Bora então, Márcio. Bora. Você vai ver live? Meu irmão, estou cheio de mal, velho. Ah, é, né? Vamos gravar alguma coisa aqui, fazer algum conteúdo antes de fechar então, galera. O drone do Laude está aí, ó. Amanhã vai para a pista. Iremos nos despedir para poder assistir esse filme, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado das nossas aventuras aí durante a noite. Gente, teve muita coisa e espero que em breve terá mais. Será que a gente pega o poxa lá embaixo? Ai, isso também tem mãozinha. Lindo. Porque o que acontece? Eu acho que a galera vai ficar aí até domingo. Então até domingo tem muita coisa para se fazer. Fechou? Tamo junto. Adeus. E valeu. Adeus, tá bom. Dá tchau para a galera. Rapaziada, vai todo mundo para a puta aqui. Vai a merda todo mundo, velho. Como é que fecha? Mano, você tem que colocar... Encerrar para as transmissões. Tamo junto, galera. É vocês. Tá. Eu estou tentando encerrar aqui. Acho que não sei fechar, não.